Música Doutor Jorbet é o secretário da C3, a doutora Josiane e o nosso amigo Antré Vitral são os três homenageados pelo brilhante trabalho que eles vêm desenvolvendo em São Luís à frente da secretaria. Para nós é o reconhecimento de um trabalho que não é um trabalho só nosso, um trabalho coletivo de transformação da realidade do Estado, que é conduzido por muitas mãos e liderado pelo nosso governador Flavio Dino, que tem feito um trabalho muito intenso, não só aqui em São Luís, mas no Estado como um todo. Esse é um momento especial para formalizar um sentimento que eu sempre tive de que eu sou de São Luís e essa é a minha terra. Isso só reconhece o trabalho da secretaria, o trabalho da secretaria de trabalho durante o ano, em que trabalhamos firmemente no empenho, no momento difícil que nós estamos passando, da economia, da política. Música